Salve pessoal, está no ar Lila Live, nosso programa musical transmitido ao vivo, direto do estúdio Music Bunker em São Paulo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino da notificação. A quarta temporada do Lila Live conta com o apoio do PROAC, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O nosso convidado é o vocalista do Dead Fish, Rodrigo Lima, mais conhecido como o Rodrigão. Um beijão é pra quem me conhecia lá nos anos 90, né? Abrimos o programa com Pequenas Caixas, que é uma música que dá nome ao nosso segundo álbum lançado em 2007. O videoclipe dessa música foi lançado numa grande ação que envolvia um game que podia ser jogado no site do álbum e o público podia jogar esse videogame numa máquina de fliperama que a gente levava pros shows e também convidávamos alguém da plateia pra jogar esse videogame no palco com a gente. E esse game era projetado no telão, era o nosso cenário. E o desafio era a pessoa zerar o jogo enquanto a gente tocava essa música. Era demais isso, né? E no videoclipe que vocês podem assistir aqui no nosso canal, tem uma série de códigos que buscados no YouTube levavam a outros conteúdos inéditos da banda e a muitos prêmios que incluíam, inclusive, uma scooter. Foi uma experiência super bacana que a gente fez quando o YouTube ainda engatinhava como plataforma de vídeos e músicas. E deixem nos comentários também, por favor, quais músicas próprias do Lila você gostaria de assistir a gente tocando, que a gente pode tocá-la aqui no Lila Live. Já com a participação do Rodrigo Lima, nosso querido Rodrigão, tocamos duas canções da sensacional banda punk norte-americana Bad Religion. A primeira foi 21st Century Digital Boy, do álbum Against the Grain. Quinto álbum do Bad Religion, lançado em novembro de 1990 e que foi regravada depois para o álbum Stranger Than Fiction, de 1994, pelo potencial que ela tinha de ser um hit, o que se confirmou depois desse lançamento feito pela grande gravadora Atlantic Records. Depois tocamos American Jesus, que está no álbum anterior, de 1993, Recipe for Hate, que também se tornou um grande hit, vindo junto com a ascensão ao mainstream de bandas punk e de hardcore e melódico, como Green Day, Offspring, Get No Effects e o próprio Bad Religion. A curiosidade é que essa música tem a participação do vocalista do Pearl Jam, Ed Vedder, nos backing vocals. É essa música de American Jesus. Você sabia disso, né? Claro, Rodrigão. Você sabia disso, do Ed Vedder? Eu sabia que ele cantava uma outra música, Strucker Nerve, é a Jonete Napolitano, do Concrete Blonde. Bom, quero saber o que vocês acharam das nossas versões. Deixe aí nos comentários, participe com a gente, mostrar que eu sou fã aqui do Bad Religion. Tenho aqui o Stranger Than Fiction, de 1994, álbum que eu comprei na época. Eu também. E eu queria saber, Rodrigão, você lembra quando conheceu o som do Bad Religion? Foi com esse álbum? Não, não, eu conheci no Suffer, e na sequência eu ouvi o 8085, que já era um compilado, que o Brett Gurevitz tinha acabado de lançar a Epitaph, e tinha uma loja de CDs, em Vitória, uma loja de CDs, chamada Tarkus Records, e a gente já tinha ouvido em alguns lugares, tinha lido em zines e tal, a gente já tava meio envolvido, e aí o Marcel, nosso guitarrista, comprou o Suffer. Na sequência eu fui lá, juntei uma grana e comprei o 8085. E eu conheci pelo Suffer. E o Suffer foi um marco pra toda cena, punk, hardcore e melódico, assim, mais hardcore e hardcore e melódico, né? Sim, sim, sim. Que foi lançado no final dos anos 80, né? É de 88. 88, né? 87, 88, eu não lembro agora, exato. E foi um dos primeiros álbuns da Epitaph, do Brett Gurevitz, né? É uma revolução, né? É, é. A Epitaph foi uma coisa... Foi gigante ali, nos anos 90 e comecinho dos anos 2000. E aí você seguiu... Comecinho dos anos 2000 já tava meio caindo. Seguiu ouvindo a banda, curtiu, bateu ali no seu... Alguns álbuns eu não ouvi muito, mas até o álbum da Atlantique ali, eu ouvi muito. Esse Recipe for Hate aí, cara, eu ouvi horrores. Só que eu ouvi muito esse álbum. Já o Dead Fist já tava rolando, né? Já tava rolando. Já tinha... Esse é de 94, esse álbum? É. A gente tinha a segunda demo. A demo que levou a gente pra tocar em tudo que é lugar, assim. Cara... Reprogresso. Stranger the Fiction de 94. Eu comprei esse álbum e usei a trilha na... Eu tinha um programa de rádio em 94. Eu lembro, eu mandei demo. Né? Olha só. É que a gente se conhece há mais de... Há 30 anos, vai? Vai fazer 30 anos. Há 30 anos nos conhecemos. E eu tinha um programa de rádio em Petrópolis que tocava músicas alternativas e eu usei o riff de American Jesus como trilha da chamada do meu programa. A vinheta, né? A vinheta, né? Do Alternative Mind. Então, eu tocando essa guitarra com essa música quase 30 anos. Com o Rodrigão cantando aqui. Com o Rodrigão cantando. Uma nostalgia. Que coisa boa. Nossa. É, e a gente foi... Primeira vez que o Bad Religion veio, a gente foi assistir, né? No Close Up Planet em 96. Eu tava lá também. Eu e o Nô. A gente foi de uninho, mil. Olha só. Eu e o Leandro Prett-Mozak, no... Fomos lá e depois dormimos na rua e fomos pra São Paulo no outro dia, que tinha o Close Up também. Rio e São Paulo, né? Você viveu? Cara, que demais, cara. A gente foi nos dois, nos dois dias. Eu e ele. E eu? Loucaço. Dois moleques imbecilos. Caramba, vocês pegaram... Não tinha GPS. A gente chegou na Marginal de jeito nenhum falando, eu venho pra São Paulo sempre, não vou me perder nunca aqui, não. Pode ficar tranquilo, a gente vai achar o Ibirapuera. Já távamos saindo de São Paulo, já na Marginal Pinheiros, lá na frente, indo pra Curitiba, assim. A gente andou pela cidade pra achar, assim. A gente chegou muito em cima da hora do... Que doideira. No festival do Close Up Planet. Mas no segundo dia, mesmo nesse dia de São Paulo... Nos apoteós, a gente chegou de boa. De boa. Aí assistiram desde o início. Mas no outro, sem chegada, já tava rolando o festival. A gente viu Sex Pistols. Lembra que teve Sex Pistols? Eu fiquei de cara que eu fui com a expectativa de ver o Sex Pistols, mas o Beverly Hills, porra, a gente engoliu o Sex Pistols, cara. Sim, eles tavam muito na ascendente, assim, né? O LG, eu fiquei... Muito na ascendente. Eu amei o Sex Pistols, claro, teve aquela coisa... Pô, comatrasta, nihilista ali... E também porque a gente nunca tinha visto, né, cara? Foi a única vez também. Foi a única que eles vieram. The Filthy Looker. Não quis, ficou xingando a plateia, não tocou a NARC da UK. É, é. Eu achei genial, eu gostava dessa postura dele, assim. Eu também, porra, achava... Até ele virar um coxa nazi de direitos. Virou um bizarro, coisas bizarras, né? Ele até tem o lance, pô, cuida da mulher, parece que a mulher dele tem problemas. Não tô ligado. É, aí ele cuida da mulher, tem um lance humano incrível, mas virou um coxa nazi. Bom, mas voltando aqui pro Bad Religion, eu tenho uma pergunta aqui. Vamos usar o que interessa aqui, né? Porque tem esse outro lado. Falar de música, que coisa... Que figura, cara. Bom, o Breno Dallas quer saber, Rodrigão, qual o seu disco favorito do Bad Religion e por que é o Recipe for Hate? Ou seja, ele fez a pergunta e já respondeu. Não é o Recipe for Hate, não. Não é, não é. O meu é o Generator, que foi o álbum que... Se eu não me engano, cara, na sequência que a gente comprou o Suffer e o 8085, o Generator saiu, tipo, meses depois e tem aquela primeira música. Like a rock, like a planet, like a... Esse disco, eu acho que eu ouço até hoje. Eu tenho ele, eu comprei ele, sei lá, há quantos anos atrás, eu ouço até hoje. Esse é o meu álbum preferido, o Generator. E o Álvaro Dutra, quer saber se o Death Feast já tocou com Bad Religion? Algumas vezes. Olha só, estamos aqui. Duas turnês. Cara, eu lembro, pra puxar na minha memória, que teve uma vez no Metropolita, num festival de rádio que vocês tocaram, que eu assisti. Teve num festival de rádio que a gente abriu pra eles, no Metropolita. E aí você contou... Vi o show de vocês do Lado de V também. Eu tava com o pé quebrado, com o pé esquerdo quebrado. E aí você contou, você conheceu o Greg Raffin? Cara, não. Eu conheci o Hetson, que era o mais sociável ali. Sério? E troquei uma ideia com o Jay Bentley, que tava de ressaca, que ele estragou o show no dia anterior, no Sambódromo aqui de São Paulo. Mutaram embaixo dele, que ele tava muito louco, muito bêbado. E aí foi os dois que eu conversei mais, assim. Mas o Graphing, não. Ele era meio na dele, que até o... É o Doctor. Sim, é o... Doctor Greg. Pós-doctor, né? É. Pós-doutorado. PhD. Professor. Imagina, você hoje tem a sua aula de evolução humana, né? Charles Darwin. Biólogo, né? Biólogo. Tem um tanto de coisa ali, publicada. Tem um amigo meu que tem o livro das teses dele. Acho que são três, duas ou três teses. Tem os livros. Isso aí. Bom, a galera curtiu muito o som. Falou que tava sonzeira, alto pra caramba. Ah, não. Foi e voltou. É o que o... Ah, e o quê? Foi e voltou o quê? Não, aqui. Nada. O nosso monitor. Só abrir um parêntese aqui, que eu acho que eu toquei. Não sei se foi American Jesus ou 21st Century Digital Boy. Conta essa história. No Junta Tribo. Ah, é. Em 1995? Pode ser. Pode ser. Que foi quando tocou Pinheads e que o palco caiu no show de alguma das bandas. Que foi um... E que no outro... Que a gente saiu na porrada com os punk, na hora do show do Garage Fuzz. Isso é outra história que, né? Não vale a pena comprar. E foi a primeira vez que eu vi o Planet Ramp. Caramba. Foi a primeira vez. Era Campinas? Campinas. Campinas. Não, Unicamp. 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 Tem no YouTube aí, se vocês procurarem, tem. Tem esse, Val. Junta Tribo. Tem um monte de coisa do Junta Tribo. É um marco. Tem esse, a Marca Dias com Pinheads, não. Deve ter alguma coisa com Pinheads. Ah, é? Que demais. Eu falo o nome dos caras errados, que eu tinha conhecido os caras no dia. Esse aqui é o fulano. Não é. Não, eu falei o nome errado da banda, cara. Não, aqui é Pinheads. Enfim. Nossa, muito bom. E você, na época, além de American Jesus, vocês tocaram o que mais? Tinha no repertório? Tinha outras do Bad Religion ou não? Foi só American Jesus mesmo? Não, acho que foi só... Não sei se foi American Jesus ou se foi 21st Century de Joroboy. Não lembro agora qual é. Mas foi só essa. More Revival, hein? Foi só essa. Eu era uma criancinha em 95. Sensacional. O punk é esse? Fui distribuir as demos, segunda demo. Fui distribuir as segunda demos. Conheci um monte de gente que depois eu fui conviver 20, 30 anos também, tanto quanto vocês. Era outro mundo, né? Ali. O mundo de você distribuir um cassete, um CD. Na mão. O cara trocar uma ideia contigo, olhar e falar... É muito louco, porque assim, nós vivemos toda essa mudança de paradigma da indústria musical, de como você gerir a banda de uma forma independente com flyer e agora você... Pô, a gente tá ao vivo no YouTube. Rodrigão, imagina. Eu fico impressionado como vocês são atualizados, né? Porque eu sou uma negação. Eu vejo vocês mexendo, telefone ali, e ao vivo é a câmera. Fala com a menina que tá fazendo a mesa remotamente. Eu falo... Caralho, é muita coisa. Mudou muita coisa. Mas a gente tem que se atualizar, né? Tem que manter aqui. Eu é que tô errado. Não, pô, tu já teve selo, já fez também uma correria monstra aí. Acabei de abrir um site também, inventei mais uma coisa. Tem a Cucamonga lá com o Luiz César Pimentel, que a gente tá lançando. Coisa merchandising, temos uma editora, vamos produzir conteúdo. Vai ser bem legal. Mais uma sarna pra eu me coçar, mas eu tô amarradão, assim. Mas é isso, tem que reinventar, né? Eu acho que nós, artistas, precisamos reinventar, nos reinventar e inventar coisas, porque precisamos colocar nossa criatividade pra fora, né? Sim. E também o nosso espírito empreendedor, porque senão, como é que a gente paga as contas? Sim, é. Tá sempre ampliado. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa, né? Eu sou inquieto, assim. Mas eu acho que eu escrevo mais, ou vou andar de skate mais, ou... É, tu falou que você tem, às vezes, insônia e pega e vai ler, né? É, não, é. Vou fazer as coisas. Acorda antes de todo mundo. Mas vocês são muito mais agitados do que eu, cara. Quem diria, gente? Olha, papo interno aqui, a gente se conheceu há 30 anos quando o Pollux, uma banda que eu e o Rodrigo, tivemos antes do Lila, foi tocar em Vitória. E a gente ficou hospedado na casa do Rodrigão, né? Na casa da sua avó. Na casa da minha mãe e da minha avó. Na casa da sua mãe e da sua avó. Então, assim, a gente é amigo desde essa época e é muito legal ter você aqui com a gente hoje e saber que a nossa amizade continua, que continuamos no palco, né? Nunca paramos de nos falar. Muito legal isso. E depois que vocês vieram pra São Paulo também, a gente ficou mais próximo, né? Porque na época vocês moravam em Vitória. Sim, no Espírito Santo. E a gente no Rio. Ah, já tem muito tempo também, né? Eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos em São Paulo, faço 19 em abril do ano que vem. A gente tá há 15 anos em São Paulo. Eu lembro logo que a gente veio. Bom, o Fabiano já nasceu em São Paulo. O Fabiano é o único representante aqui, raiz. Da Pauliceia. E o Dourado é carioca também. Tá aqui há quanto tempo, Douradão? Oi, peraí. Oito. Oito. Então, todo mundo paulistano já, né? Podemos ser assim. Vai lá, rola. O Punk A.E. já tá perguntando. Quando você conheceu os caras do Bad Religion, você disse que eles não atenderam as suas expectativas? Rolou isso? Não, eu não tinha expectativa nenhuma. Já tinha feito turnês com outras bandas estadunidenses, assim. Eu não criava muito expectativa de nada. Achei eles educados. O Greg Hedson saiu no rolê com a gente. Foi pra... Em Porto Alegre saiu com a gente pra andar, pra comer shills. Lá em Porto Alegre. Barba, barba, barba. Foi, foi dar rolê. E os outros caras eram caras mais velhos e mais... Às vezes o cara tá cansado, né, porra. E é isso, eu não tenho nenhum... Que a galera acha que fazer show, né, porra? Tem que ser brother, Edu, que você tem que virar brother em dois dias, é. Não, e sair pra festa também. Só sul-americano faz isso, cara. Não, só sul-americano. Essa parada, às vezes, porque acha que toda noite, rock and roll, tu fica louco e sai pra festa. Não, tem que descansar, porque pode ter um show no dia seguinte, tem a vida real no dia seguinte, tem... E imagina o cara, o Greg Graffin ali, que sendo professor da NYU, né, na Universidade de Nova York. Cara, ele tinha que ficar muito quietinho, tinha que ler alguma coisa, porque ele nunca parou de estudar, nunca parou de fazer nada. E ainda tinha uma banda que fazia turnê no mundo inteiro. Sei lá, máximo respeito pelo cara. Mesmo ele não tendo me dado boa noite na primeira hora, assim, não tem problema com isso. Então, perguntaram aqui, o Zé Wellington perguntou aqui, em Fortaleza, vocês também... Tocamos em Fortaleza, tocamos em Fortaleza com eles. Maurílio, 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 a gente tocou com o Maurílio. Tinha o Sweet Stance, né, a banda dele, o Sweet Stance. Jamais encontrarei, tem um hit deles. Enfim, é... E aí a gente tocou com eles também, já era o baterista fudidão lá, esqueci o nome dele, Brooks. Alguma coisa Brooks. Tem até uma pergunta aqui que eu... Não tem uma boa aqui que eu vi do... Rodrigo, do Léo Dias. Qual a melhor banda da Epitaph, sem ser o Bad Religion? Nossa. Cara, eu como velho, bom velho que sou, eu gosto do RKL, Rich Kids on LSD. Olha só, raiz. É, e eu gosto, cara, daquele primeirão do Pennywise. Oh, Pennywise. Nessa turninha com o Bad Religion, teve Pennywise também? Teve Pennywise também. Pennywise. Os caras eram mais abertões, mas eram mais doidões também, mais novos e tudo mais. Tio Fletcher, ele não cabe nessa sala. Ele é grandão, é? Ele é muito grande e muito sim, mas era muito gente fina, assim. Nessa época, além do... Eu ouvia Bad Religion, Pennywise, Offspring, Smash. Então, eu tocava todas essas bandas no meu programa. Tinha essa parte mais grunge alternativo, Pearl Jam, Hole, Breeders. E tinha também a... Estava rolando grunge, né? Estava rolando grunge. Naqueles 94 da vida. Aliás, tem uma história boa do Greg Raffin, como conhecer o Ed Vedder. Porque o Ed Vedder, ele era hode do Buzz Cox. E eles se conheceram na... Foi hode do Buzz Cox. E eles se conheceram num show em Tijuana, assim, sabe? Sim. E anos depois, alguns anos depois, o Greg Raffin tava assistindo. Ele falou, eu tava no cinema com a minha mulher e eu vi um cara na tela, num filme. Eu falei, eu acho que eu conheço esse cara. E ela disse... Ah, ele tava com o cabelo comprido na época. Porque quando ele conheceu o Ed Vedder, ele tinha cabelo curtinho. E no filme Singles, ele tá com o cabelo comprido. Aí eu falei, eu acho que eu conheço esse cara. E daí ele se lembrou que era o hode do Buzz Cox, que ficou cabeludo e virou grunge. E ele falou que o Pearl Jam tava começando a fazer sucesso. E ele tava em Hollywood pra gravar o Recipe for Hate. O Ed Vedder é da Califórnia ou não? Ou ele morava na Califórnia? Ele é, acho que ele é da Califórnia, depois que ele foi embora pra Seattle. Ele mandou, fez o teste. Mandou, fez o teste. Exatamente, acho que a história é essa. E aí ele tava em Hollywood e falou com o empresário do Pearl Jam na época. Falou, poxa, então eu conheço o Ed Vedder. Queria que ele viesse aqui cantar comigo no meu disco. Ele falou que foi questão de horas. O Ed Vedder apareceu no estúdio e falou, eu quero, eu quero cantar com você. Porque eles já tinham se conhecido na estrada. E aí foi como o Ed Vedder participou do Recipe for Hate. Fez os vocais do American Jesus. Ele canta Watch It Die. Watch It Die. Ele ficou lá na sessão toda. Quase a música inteira ele canta. Muito legal, né? E o Pearl Jam, enfim, teve esse sucesso também. O Greg Griffin também teve histórias de encontrar o Dave Grohl, o Nirvana. E o Ed Vedder sempre curtiu, né? Depois viajou com os Ramones, filmando os Ramones, né? Até pro Brasil, atrás dos Ramones, pra assistir a última turnê. Muito legal, né? Figuraço. Agora ele tá mais tranquilão. Agora, o Felipe Gonçalves pergunta, você prefere o Brooks Walkerman ou Jimmy Miller na bateria do Bad Religion? Falando essa... Eu gostava do Tosquinho lá, do Pat Finistone, sabe? Eu não tenho muita preferência por esses bateristas super virtuosos, não. Eu gostava do Brooks, achava brutal. Esse cara também segura muito bem, mas... Minha nostalgia era a tosquice ali do Pat Finistone, assim, com um tomzinho, assim, tá, 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 cortava e dali. Há aqui uma observação boa do Leo Dias, que ele falou, abaixa meio o tom na afinação do Bad Religion, que fica mais suave pra cantar. Na verdade, tocamos o 21st Century Digital Boy com a versão do Against the Grain, não a do Stranger Than Fiction. Que é mais alto. Que é o meio tom acima. A gente tirou da primeira gravação, da True, da True ali. Mas o Bad Religion toca tudo com afinado, semitom, tudo abaixo. O Dourado percebeu, a gente aqui no Insta. A gente faz isso às vezes também. É mesmo? Porra, ajuda, ajuda. Ajuda, 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 porra. Mas foi bem observado, Leo, valeu. Quis tirar o couro do Rodrigão aqui? Ah, mas foi na boa, foi na boa. Não, porra, tu mandou muito, cara. Arrasou, Rodrigão, Rodrigão, isso aí. Galera curtindo o som. E que ano você conheceu o Bad Religion? Já falei, você falou 80, né? Não, eu não sei o que é isso. Não, em 1900 e... Na transição de 89 para 90. Ou foi ali no finalzinho do ano de 89 ou no começo de 90. É, eu já conheci em meados de 90. Você conhecia também, Rô, nessa época de 90 e poucos? Eu acho que eu conheci mais, eu realmente, para mim, conheci ali, bateu nesse show do Close Up Planet. Que, se eu não me engano, é a turnê do Generator. É. Se eu não me engano, é a turnê do Generator. 96. 96. É. Que, porra, foi um impacto mesmo. E teve também nessa noite, né? Teve o Silverchair, os caras novinhos, mandaram ver. Criancinhas, os meninos. Impressionante, assim. Pesadão. Cypress Hill, viajandão, né? Dourado estava lá também, fiquei sabendo. Pô, estávamos todos aqui ali. Os caras do Cypress Hill. Fabiano não era nascido ainda, né? A linha de frente aqui, ó. Os caras do Cypress Hill passaram do nosso lado, assim, ó. Estava eu e o Noah ali, a gente trocando uma ideia, tentando achar uma água, alguma coisa assim. Os dois caras duros. Tinha dinheiro para nada. Aí passa os caras do Cypress Hill, assim. No meio da galera, assim, ó. Mas a banda já era grande, estourada, assim. Só? Ninguém encostou nos caras, né? Que os caras passaram... Mas entidades, né, cara? Foram embora. Foram até o backstage. Falando em festival, o Alan Felipe perguntou, Rodrigão, é mais legal tocar com Bad Religion ou tocar no Rock in Rio? Ha, ha, ha. Como é que foi? Tem ha, ha, ha. É, eu gostei de tocar no Rock in Rio, cara. Gostei muito. Fiquei... Eu achei que foi... Fazendo uma ironia, mas aí falando muito sério, eu acho que foi uma reparação histórica para a gente, para o Ratos de Porão, para uma galera ali. Foi mesmo. Fora que o Iron Maiden abriu para a gente, isso eu não vou esquecer nunca, né? E... E foi legal, foi legal. Foi divertido. Tocar com Bad Religion foi legal também. A gente tocou em um monte de lugar. A gente tocou em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente tocou naquele... Naquele ginásio do estádio do Inter. Gigantinho, alguma coisa assim. É, gigantinho. E, cara, foi normal. É um histórico, assim. Eu lembro disso como se fosse hoje. Foi muito foda. Maneiraço, né? Bom, vocês que estão assistindo aí o Lila Live, deixa seu like. E se inscreva no nosso canal aí. Vários vídeos musicais. Esse especial aqui, Bad Religion com o Rodrigão. Já falando aqui de toda a sua... Sua experiência com a banda, como ouviu, o que você tocou. Mas agora queremos saber do Dead Fish. Como é que estão aí os shows, a retomada, DVD, 30 mais 1. Teve o 30 mais 1 que a gente gravou ali no começo de janeiro. Lançamos só online, né? Que a Dec lançou. Que chama DVD porque virou show ao vivo. Mas a mídia... É, é online. Muito louco. Faz tempo que elas... Tinha que ter um nome novo, né? É, podia. DVD e só tá no online. Mas tudo bem, fica DVD. Enfim, agora a gente tá na produção de fazer um álbum novo. E de virar a página do Ponto Cego. Passando também essa experiência aí. Será que vai inspirar as novas canções? Essa experiência da pandemia com essa ascensão da direita no mundo aqui. Agora aqui já não é mais ascensão. Só em São Paulo que é ascensão. No resto do Brasil a gente venceu. Enfim, é... Seguinte, a gente... Me ocorreu, cara, durante a pandemia, lá fechadinho com a minha filha, ela tendo sinais fortíssimos de depressão, de tristeza e tudo mais, que eu precisava fazer um álbum de história, de lembrar. Eu tava lendo um cara chamado Mark Fischer, que é um baita cara, recomendo pra todo mundo aí. Mark Fischer, Realismo Capitalista. E aí, depois de ler esse livro, eu falei, cara, eu acho que eu preciso de um álbum pra falar de memória, sacou? Pra falar de... Memória não numa questão de nostalgia, mas de fazer um registro de como eu cresci, de como eu vivi. Não vai ser um Ponto Cego, que é uma fotografia de momento, né? Vai ser um álbum cerebral, assim. Tá sendo bem desafiador pra mim, porque eu nunca fiz isso. Eu escrevi sempre muito sobre... É uma coisa quase de política de dia a dia. E agora eu quero fazer uma coisa de memória, de lembrar de um tanto de coisa, de como eu vivi, de como era a relação com meu pai, de quantas garantias sociais eu tive que me roubaram, de quanto de violência que eu vivi que mudou, melhorou por um lado, piorou por outro. Então o álbum vai ficar em torno disso, ou quase. Tamo no meio dele agora, né? Que demais. Ah, então já tava lá. E qual seria o número do álbum do Dead Fish? Esse aí? Esse é o décimo. Décimo. A gente produz muito pouco. Em 31 anos, só 10 álbuns é pouco. Ah, não acho não. Não, o... É porque pra comparar com o Bad Religion... É, não. Os caras lançavam um álbum por ano, né? É que agora também... Um álbum a dois anos, pelo menos. Não, mas agora também... A gente também não tem lançado tantos assim. Eles lançaram o quê? 16, 18 álbuns? Não sei. Acho que são 17 ou 18. 17 ou 18, né? Tem uns ao vivo ali e tal. É, o Greg Graffin até falou numa entrevista, né? Porque, assim, ele é professor, PhD de universidade. Mas por que você ainda tá na estrada? Por que você quer fazer show? Porque isso também é minha vida. Então, você se vê fazendo outra coisa além da banda? Porque os anos se passam, né? Eu tentei fazer outras coisas além da banda. Minha vida inteira. Eu tentei fugir disso veementemente a minha vida inteira e não consegui. E eu... Esses dias, depois da pandemia, né? A gente viveu um tanto de coisa. Eu sou uma pessoa reclamona, ranzinza, né? E aí, cara, acabou... Não parece. É, não. A gente tem que conviver mais. Tem que conviver mais. Tá bom. Aqui. A minha máscara, né? De casa é diferente, né? Então, e aí, cara, eu lembro que eu e o Marco Antônio, que somos os dois caras mais velhos da banda, né, cara? Ele já fez 50. Eu vou fazer 50. E aí, quando a gente voltou, a gente falou, cara, a gente tem o melhor trampo do mundo, né? A gente vai pra Amazônia, né, brother? A gente toma açaí na beira do rio Amazonas, né? Caralho, que... Que experiência, né? Que animal, que a gente vai, tem um monte de gente cantando um monte de música, nossa música lá em Porto Velho. Demais. Nunca mais reclamo. Nunca mais vou reclamar. Tenho o melhor emprego do mundo. Até onde eu conseguir ir, eu vou. E os shows estão cheios, a galera é super engajada, um monte de fã, e isso realmente é fantástico, assim. A gente tem que agradecer muito as gerações que passaram na nossa frente de molecada, assim, porque não nos deixaram, né? Não nos abandonaram. E agora os pais levam os filhos. Sim. Sim, esses dias foi um cara, falou, ó, eu trouxe a minha filha aqui. Ela tem 13 anos, eu ouvia vocês lá e tal, eu falei, nossa, nós estamos velhos, né? Eu falei com o cara. Ele falou, é, você mais do que eu. Eu falei, é, pois é. Oi, fulana, tá? E vem, quer dizer, é que vai rolar uma música de amor, assim, alguma coisa no disco, perguntaram aqui. De amor? Rodrigão, não tem coração. Cara, escrever... É, eu tenho, cara. Isso, claro que é... Eu não me lembro quem perguntou. Você é uma música de amor, né? Mas que é de amor ao dinheiro, né? O sujeito oculto da música só aparece no fim, você. Eu fiz uma ironia ali, quando a gente fez, mas eu já tentei escrever sobre amor um monte de vezes, assim. E pra mim é muito complicado. Escrever de amor é um negócio treta, velho. Quando é uma coisa... A gente tava falando do Nick Cave agora. É. É treta demais. Sair de lá de dentro mesmo, de verdade, né? Eu fiz uma música da minha relação com o meu pai, sacou? Mas era uma relação muito conflituosa antes dele morrer, assim. Então, era um amor de briga, assim. Diferente. Mas, enfim, é... Eu acho que vou tentar, em algum momento, escrever algumas coisas de amor. Porque eu tô ouvindo todos esses caras. Nick Cave, Tom Waits. Billy Bragg, né? Da Inglaterra. Um das entranhas, né? Necro, que é do Bumbum Kid. Bumbum Kid e Fan People. Eu acho ele um baita escritor em espanhol. E ele faz músicas de amor brutais, sensacionais. Eu acho que eu não tenho nem isso aqui de capacidade de escrever em cópia. Dá vontade de chorar, né? Aquela música que toca, assim, no coração. Você fala, uau! E é tão difícil falar de amor. Porque tantas pessoas já falaram de uma forma tão fantástica, né? Sim, sim, sim. Que se superar isso... Tem uma mensagem bem legal aqui que o Fábio, o Trombeta, falou que Ponto Cego é um dos melhores álbuns de hardcore que você escutará na sua vida. Eu ouço diariamente. É atemporal, na minha opinião. É. Por enquanto, ele tá atemporal, né? É. Por enquanto, ele tá... Eu gosto muito desse álbum. Foi um álbum que eu trabalhei muito. Eu e o Álvaro, que tá na área VIP. Na área VIP. Na área VIP do Lila Live. Eu e o Álvaro, a gente trabalhou muito. A gente conversou muito antes de fazer qualquer coisa da primeira letra. E foi um álbum... É um álbum que eu tenho muito orgulho de ter feito. Mas eu, definitivamente, aqui do fundo do meu coração, eu quero que seja um álbum que seja superado, assim... Sim. Agora. Sabe? Que ele se torne datado hoje. É assim que ele marcou o momento. Não, marcou o momento. É isso, é um álbum massa, maneiro. É tal, recorte histórico. Mas a gente precisa andar pra frente. E vai... Vamos nessa, né? Que nem perguntam. Qual o melhor álbum que você já lançou? O que eu vou lançar. Próximo. Próximo. Então, a gente precisa sempre buscar essa evolução como artista, né? Por mais que, às vezes, não saia do jeito que a gente queira. Tem que tentar. Tem que... Eu falei até pra vocês fazerem um disco de reggae, de repente, hein? Cara, eu queria... Eu queria tanto ousar um monte de coisa na minha vida. Mas nunca consegui estando numa banda de punk, assim. Quem sabe, em algum momento, fazer alguma coisa sozinho. Não é muito fácil, né? Que eu me permita não ter vergonha de mim mesmo, assim, sabe? E fazer. Ia ser interessante. Olha só o Gabriel... Vai ser interessante. O Gabriel Irata falou... Isso aí, vai ser. É, vai ser. É interessante, é. Sobre o novo álbum do Dead Fish, a ideia de história seria de rememorar um outro passado pra reconstruir um futuro ainda não imaginado? É isso o Mark Fisher fala, né? Peguem lá o Realismo Capitalista do Mark Fisher. Tem um cara chamado, um rapeiro, chamado Don L, que leu o Mark Fisher e ele fez um álbum muito foda. Muito bom. E eu acho que esse cara vai inspirar muita gente. Porque é um cara inglês que viveu ali os anos 80 e 90. Mega inteligente. e o tipo de filosofia, sociologia que ele fala e que ele escreve é muito atual, é muito nosso, assim. É sobre... Nossos pais e avós, eles não burnoutavam, né? Lá no Trampo da Minha Mina, as pessoas burnoutam. Tem burnout porque tem burnout. Ah, é o... Ah, esqueci disso. É o alarme. Vai explodir. É pro teu parar de jogar videogame. Que maldade. E ele fala disso. E ele fala de uma coisa chamada aceleracionismo. E que até a direita usa. Esses que e anon da vida usam, assim. Aliás, essa direita neofascista, ela usa muito dos nossos signos, né? Que a gente criou, que a esquerda criou, enfim. Mas, enfim, eu quero que esse álbum tenha esse teor, assim. De memória. De fazer um registro de como a gente viveu até aqui. e pra pensar num futuro. Claro. Melhor. Isso é muito bom. A gente tem que pensar, né? Porque é o que a gente tem o presente e construir um futuro que a gente espera ser melhor sempre, né? Até pras próximas gerações, pros nossos filhos e netos, né? A gente precisa ter essa consciência de que tudo que a gente faz aqui, né? Vai refletir lá neles, né? Exatamente. Nela, na minha filhotinha. Falando nas novas gerações, a Jennifer Paião disse, Rodrigo, manda um abraço pro meu filho, César, de 10 anos, fanzaço do Dead Fish. César, a nova geração do Dead Fish ali no Mosh Pit ali na frente. Tamo junto. Vamos lá. Eu tô com o tornozelo cagado, mas eu vou melhorar e a gente vai mochar junto. E você, César? Vamos nessa. Sensacional. O Léo Dias também pergunta aqui se a música Noite do Afasia não seria uma música de amor. Não deixa de ser uma música de amor. que eu não gosto da escrita, mas tudo bem. Isso a gente fala. É porque, isso que você falou, né? Nossa, quando você bate o olho ali, a autocrítica, às vezes você fica, pô, eu devia ter escrito isso. É, eu, eu, cara, músicas de amor que me tocam, Tim Maia, Lupicínio Rodrigues me toca profundamente. E é muito simples, né? Sim. Muito simples. Aquela simplicidade que vai na alma. Mas a forma com que eles cantam, o jeito que eles cantam é sensacional. que faz a parada transcender a letra e transcender uma música e se tornar uma ideia e um sentimento. Isso é muito louco de se fazer na música, cara. Porra, é o desafio, vamos dizer assim, do bem-sucedido também. Sim, sim. E fazer as pessoas escutarem ali. A música é levar a mensagem, o sentimento, né? Para dentro da pessoa. E tem gente que gosta de fazer faxina ouvindo Contra Todos. Excelente. É uma bela música para se fazer faxina. Falou que é o melhor álbum para fazer faxina e cantar todas as músicas. Uma energia, né? Ah, o álbum inteiro, né? Eu gosto muito desse álbum. Gosto muito desse álbum. Você faz faxina ouvindo algum disco? Cara, não os meus. Não os seus. Não os meus. Não os meus. Eu ouço. Nick Cave, né? Esse... Chorandinho. Tô limpando. Não, eu tô ouvindo... Eu tô tentando deixar de ser velho ranzinza e tô ouvindo umas cúmbias argentinas, sabe? Ó. Os caras do Planet gravaram com um cara que eu gosto muito, truenho. Um cara meio maloqueiro, meio cumbieiro. Eu ouço umas cúmbias e vou... No ritmo. Tiro lá a comida que a minha filha jogou debaixo da mesa como ela faz todo dia. Galera, tá curtindo suas referências aqui, Rodrigão. Ó. Gente, muito bom. Bianca é operária do rock. Obrigada, Diogo. Opa. Sem estraça. Bianca, sem estraça, Bianca. Ó, meu Deus. Agora o Elton tá perguntando pergunta polêmica aqui, né? Como foi tocar em Santa Catarina sabendo que é um estádio... Um estado. Tu sabe como é. Neofascista. Neofascistizado. As pessoas de lá não... Nas duas festas que a gente tocou as pessoas estavam muito felizes. A gente tocou em Sara numa festa que eu achei genial. Uma festa chamada... Nome daquela cidade que matavam as bruxas no estado. Salem. Salem. Isso. E... E... As pessoas estavam muito felizes. A gente foi muito bem recebido. E... Cara, rolou de tudo, assim. De olê, olê, olê. Abraço e as pessoas falando o que viveram. Foi muito bom, assim. Foi um show... Um dos shows mais especiais que eu já fiz naquela região ali. E Sara e Criciúma. Mas pra chegar... Eu diria que... Eu achava que... Rio, São Paulo e Espírito Santo eram estados fascistizados. Mas Santa Catarina tá num outro nível, assim. Tá num outro nível que em algum momento a gente vai ter que mobilizar... Conscientizar... Forças de esquerda pra fazer a coisa acontecer. Não, eu acho que a gente tem que mobilizar pra bater de frente, né? Eu não tô falando de nada pacífico. Mas, enfim... Essa é a minha opinião. Porque tem muita gente lá que tá presa. Sacou? Que tá minada dentro do fascismo. Sacou? Não tem que sair. Vive na bolha ali, né? Vive ali dentro, cara. Eu lembro que eu vi meninas com um adesivo do 13, do Lula. Eu falei, vocês saem na rua? Ela falou, não, mano. Se a gente sair na rua as pessoas vão bater. Isso é uma doideira. Um camarada meu que fez o merchandising e ele se posicionou durante a eleição. E aí aconteceu a nossa vitória e ele foi demitido um dia depois. É um lugar fascistizado, mas que eu amo, que tá dentro do meu coração. Eu vou para o sul de Santa Catarina, eu vou para Balneário, Camboriú, vou para Florianópolis há muitos anos e eu tenho muitos amigos, eu tenho muito carinho pelo local, pelo território, sacou? Então, a gente não vai deixar para eles, não, mano. Já, já, a gente tá chegando aí, fascistada. Fica calmo. Falam de liberdade, né? Mas cerceiam a liberdade dos outros, ameaçando com essas porras de demissão e o cacete. Não, a situação, mas, cara, temos que... A gente pode falar sobre isso, né? Próximo ano vai ser melhor. Próximo ano vai ser melhor para todo mundo. Já tá melhor. Não, já tá melhor agora. A gente já respira aliviado, digamos assim, né? Eu, pelo menos, estou respirando. Tem aqui uma mensagem de amor. Rodrigo, manda um alô para o meu marido, Lico. Estamos juntos há 20 anos e viver foi a nossa música na época. Hoje, com três filhos lindos dessa relação, te amo, Lico. A Elisângela Araújo. A Elisângela Araújo, manda um beijo para Lico, seu maridão lindão. Gente, precisamos... Um abraço para você, Lico, e para toda a família. Correio do amor com o Rodrigo Lina. Próxima mensagem. Gente, muitas mensagens aqui, Rodrigão. Sucesso, você não sabe. Sucesso, sucesso. Maravilhoso, amigo querido. Principalmente como as pessoas gostam de mim, né, cara. Eu fico cedo, até me assusto um pouco. Enfim. E como é que sua vida mudou depois da paternidade? Também estão perguntando aqui. Me perguntaram isso hoje. Gabriel Irata. Me perguntaram. O Gabriel. Eu conheço ele. Me perguntaram isso hoje. O André, que trabalhava lá com a Ovo Garuda, ele falou, como é que foi a mudança? Eu me tornei vegan quando descobri que minha filha era minha filha. E eu acho que isso foi muito positivo, apesar dela não ser. e eu me tornei mais radical para melhorar a vida, sabe? Eu acho que você chega em São Paulo, você tem que começar a pagar conta, começa a entrar muito nessa roda viva de trampo e de pagar conta e de ter um chefe otário, né? E eu acho que a gente tem que lutar muito pelo que você falou, pelo deixar um legado para os nossos filhos. e isso é uma luta árdua de todo dia. Não se perder nas contas e nas necessidades de uma cidade cara como São Paulo e não se perder em algumas das futilidades que a cidade ou o país ou o sistema que a gente vive e eu passei a ler mais, passei a exigir mais coisas. Fiz o Contra Todos, fiz um álbum Contra Todos. Minha filha já era nascida quando eu fiz o álbum Contra Todos e é muito legal porque eu li muita filosofia alemã a minha vida inteira então eu tinha uma individualidade muito tough, assim. Nasceu minha filha é mágico, você não está, mas você é mãe, você sabe, você não está mais sozinho, você não vai fazer mais nada sozinho, individualmente. Vai ter sempre alguém aqui ou aqui ou junto contigo, né? É muito louco. E tudo que eu faço mesmo, assim, tudo que eu faço mesmo eu estou pensando nelas. Nelas. É. Na verdade. É muito lindo isso, né? Mesmo sendo mais radical, tendo me engajado muito mais politicamente. Por isso, eu quero deixar alguma coisa para... Tem que transformar. Não vou deixar para um mundo cagado para minha filha. já chega que ela vai herdar um planeta complicado. Vamos ter muitos refugiados climáticos. Já temos, na verdade. Eu vejo o frio que está essa época aqui em São Paulo. Pô, esquisito. 13 graus em novembro, né? Esquisito, esquisito. Muito louco isso. Esses dias eu li uma matéria sobre o Paquistão, né, cara? Sobre o derretimento ali do Himalaia e as inundações. Cara, é aterrorizante a parada. É. Aterrorizante. Se a gente não mudar tudo... Sei lá. Aqueles filmes tragédia de Hollywood vão se tornando realidade, né? Tsunamis e tempestades, inundações. Achar que não é o ser humano, que isso é normal do planeta, né? Tanto estudo, tanto ciência envolvida, tantos cientistas. Essa coisa de negar a ciência, porra, é um modo absurdo. Isso é muito cagado. que se exacerbou aí com a pandemia. Foi uma loucura, assim. É, e a gente não pode... Não acreditava. A gente não pode deixar isso para os nossos filhos, bro. Pelo menos um caminho para recuperar, para poder falar, ó, esse aqui é um novo caminho que vocês têm que seguir, a batalha de vocês agora. Porque hoje eu lembrei, meu avô foi para a guerra, Pedro Lima. Jogou bomba, um monte de nazi lá. Olha! E meu pai estava no Rio no golpe. Ele era capixava, mas ele morava no Rio. E ele lutou contra a ditadura. E aí eu penso, o que eu fiz? Fiz uma banda, fiz um selo, né? Faz a cabeça do maior galera pelo posto comentário. Vou tentar fazer alguma diferença. É, é. Ah, mas faz, cara. A ideia transforma. É isso. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Nem que seja você separando lixo, ou fechando, não usando, gastando água. Pode ser uma coisa boba, pequena, mas ao longo da sua vida, né? Quanto de água que você pode economizar, ou você, ah, deixa, sei lá, jogar lixo no chão. É uma coisa boba, mas que você realmente precisa mostrar para as outras gerações que tudo tem o seu lugar. E o pouquinho que você faz, faz muita diferença. Total. Eu fiz, na pandemia eu fiz parte do Solidariedade Vegan, que é da Vitorico, lá do outro. Incrível o trabalho. E do Ação de Rua. A gente distribuiu comida durante a pandemia. Você foi para, parabéns, cara. O tempo todo. E aí um dia a minha filha falou, quero ir. Eu falei, você tem certeza que você quer ir? Eu falei, tá, então tá, você vai e você vai entregar a comida. Ela não entendia muito o que que era. Para que essas pessoas estão pegando comida? Eu falei, porque elas têm fome, filha. E aí ela entregava e olhava para as pessoas, entregava e olhava para as pessoas. E aí ela depois voltou comigo trocando uma ideia. Ela falou, não, mas espera aí, a gente tem e eles não. O que está acontecendo? É. É um choque. Para uma criança, para uma coerência infantil de criança, faz o menor sentido. A situação das pessoas de rua aqui em São Paulo piorou muito aí nesses últimos anos. Eu vivi esses últimos dois anos, eu vi cada coisa que, cara, enfim, bom. Bom, tem um catarinense aí mandando o celular. Tem um catarina, eu olho. Tá bom. Poxa, que legal. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui, mandou mensagens. Ficamos felizes que vocês curtiram o som. O pessoal curtiu muito essa ideia da gente tocar Bad Religion aqui com você no Lela Live, que o som estava maneiro. Obrigado pelo convite. Estava muito legal. Está agora imortalizado aqui no YouTube para todos sempre, até que os fazendas do Google, mas vai estar tudo salvo no nosso HD aqui também. Vai ter. A memória está feita. A memória está feita. Está feita. Becapearemos daqui a pouco. Exatamente. E foi uma honra, um prazer enorme aqui fazer esse gato com você. Acho que a gente nunca tocou junto assim, né? Não, é a primeira vez. Já tocou, enfim, tivemos muitas histórias de estrada. Eu lembro quando vocês chegaram em São Paulo. É, eu não lembro. Lá na casa do Luiz César. Sim. De ir lá, de trocar ideia e tudo mais. Lembra que a gente ficou felizão. É, que bom. Não, muito legal. E é tipo amizade daquelas que a gente guarda para sempre no coração. Bom, galera, a gente vai dar uma pausa na temporada de transmissões ao vivo do Lila Live com a presença de convidados e a gente vai retornar depois do Carnaval de 2023 para o restante da nossa temporada que são 10 episódios. Fizemos 5 e faremos mais 5 no ano que vem. E nesse meio tempo lançaremos vídeos toda terça-feira às 9 da noite. Vai ter um episódio do Lila Live Drops. Vão ter esses sons com o Rodrigão também. Na terça que vem vai ter um desses aqui com o Rodrigão como Lila Live Drops. E vocês podem acompanhar vários outros vídeos musicais que a gente lança, que tem no nosso canal e outros que terão além, para sempre. Aí eternizados no YouTube até acontecer alguma coisa com o YouTube que a gente não sabe o quê. Então, por enquanto, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Tem o HD. E não é só um, né? Você tem que ter dois HDs para ter garantia de que você não vai perder nada. Tá bom, gente? Um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Mesmo virtualmente, recebemos toda a energia de vocês aqui nos comentários. Muitos elogios. Obrigado pela participação aí do pessoal. Muito foda. Toca aqui, Rodrigão. Estamos juntos, cara. Obrigada. Muito obrigado pela inquietude e pela capacidade de se renovarem, né? De serem esses pros das lives, assim. Tipo, mexendo com nada. Cantar, mano. Valeu, galera. Beijo. Até o próximo Lila Live. Tchau. Tchau.